Olá, caros alunos, estamos novamente, agora vamos adentrar a segunda unidade do material que vocês têm. Essa segunda unidade, ela vai tratar, nós vamos discutir sobre os padrões de textualidade propostos por Boulgrin e Dessalé. Temos sete padrões, esses autores, eles tratam de sete padrões de textualidade que são importantes para a progressão textual. Então, conforme vimos na primeira unidade, vimos que o texto, ele é uma unidade de sentido. Como ele é uma unidade de sentido, ele não está totalmente pronto, acabado, mas sim construído. Então, quem lê um texto, quem lê um texto, ele procura constituir uma unidade. Como é que vai se dar essa constituição dessa unidade? Por meio dos fatores de textualidade. Então, o primeiro fator de textualidade que vamos comentar é a coesão. A coesão, ela está relacionada às formas, aos mecanismos responsáveis pela conexão entre o parágrafo, entre o texto, entre as palavras. Então, a coesão, ela é responsável por essa conexão de ideias entre o texto. Então, se o texto, ele é uma unidade de sentido, então, para que ele seja considerado uma unidade de sentido, ele tem que ter minimamente, mesmo na sua superfície, ainda que seja na sua superfície textual, uma conexão de ideias. Caso contrário, ele será apenas um amontoado de palavras, o que não configurará um texto. Porque o texto, ele precisa ter essa conexão de ideias, ainda que seja na sua superficialidade, como é o caso da coesão. Porque a coesão, por ela se tratar desses elementos, desses mecanismos que estão correlacionados, que estabelecem uma conexão, eles se encontram na superfície. Então, é você ver, por exemplo, um pronome, uma concordância verbal, isso tudo são exemplos de elementos de coesão, que estabelecem uma coesão dentro do texto. Outro fator, que é destacado pelos autores, é o fator de intencionalidade. É um outro padrão de textualidade. O que é a intencionalidade? Diz respeito ao objetivo de quem escreve um texto. Todo texto, ele tem um objetivo, ele tem uma função sociocomunicativa. Ninguém escreve um texto sem que haja uma finalidade. Então, mesmo que eu escreva um texto que seja só para mim, ele vai ter uma determinada finalidade. Ele pode ser, por exemplo, a materialização de uma... Ele pode ser a materialização de um segredo, ou ele pode apenas guardar um segredo. Enfim, ele vai ter um determinado objetivo. Por isso que esse fator de intencionalidade diz respeito ao objetivo de quem escreve. Que fator, que função sociocomunicativa o autor do texto pretende? E aí chegamos, então, ao terceiro fator, que é o fator chamado de informatividade. A informatividade, ela depende muito de quem lê. Como assim? Porque todo texto, ele tem um determinado nível. Por ele ter um determinado nível, por exemplo, O nível que é, para mim, o nível que o determinado texto tem para mim, pode ser diferente para um outro interlocutor. Então, há essa diferença entre informatividade de determinados interlocutores. E aí, nós podemos destacar, em relação a esse fator, que nós temos três níveis de informatividade. O primeiro nível é o que a gente chama de nível alto. Diz respeito às informações novas. Há um texto que tem muitas informações novas. O segundo nível é o nível mediano. É como se houvesse uma equilibração entre as informações novas e as informações conhecidas. O terceiro nível é o nível baixo. Esse nível, quando isso acontece, quando temos um texto que o nível é bastante baixo, temos um texto que é previsível. E aí, essa previsibilidade, ela pode afetar a aceitabilidade do texto. Diante disto, a gente chega ao quarto fator, chamado de aceitabilidade. A aceitabilidade, ela está relacionada à maneira como o leitor recebe o texto. Muitas vezes, a gente deixa de ler o texto no primeiro parágrafo. Seja porque esse texto apresenta uma linguagem complexa, seja porque o conteúdo do texto já é, por nós, reconhecido. Então, esse fator de textualidade, ele diz o que? Ele fala que tem algo dentro do texto que explica o porquê da gente querer lê-lo ou não. E aí, chegamos, então, ao próximo fator, que é chamado de intertextualidade. O que é a intertextualidade? É o diálogo entre os textos. Todo texto, ele dialoga com um determinado texto existente. É por isso que a gente diz intertextualidade. Um diálogo entre os textos. E dentro dessa intertextualidade, nós podemos falar de dois tipos. Uma intertextualidade que é explícita, que trata-se, por exemplo, de uma citação. Ela é explícita porque você, ao redigir um texto, por exemplo, você pode citar um determinado autor. E aí, você coloca, por exemplo, segundo Kopp, segundo Markussky. Então, esse daí é um exemplo de intertextualidade que se dá de forma explícita. Porque você já está deixando claro o diálogo que você está fazendo com o outro leitor. Mas também, nós temos um tipo de intertextualidade que ela é implícita. Essa intertextualidade implícita, você precisa recorrer ao seu conhecimento enciclopédico. A sua memória para dizer que um determinado texto, por exemplo, se trata de uma paródia, de uma paráfrase. Então, você vai ter que recorrer a esse conhecimento enciclopédico. A essa memória que você tem para construir sentido a esse texto. Depois disso, nós chegamos à questão, o outro fator chamado situacionalidade. A situacionalidade, conforme a gente também viu na primeira unidade, o texto, ele está relacionado a um contexto pragmático, a uma situação comunicativa. Diante disso, a gente pode falar de duas formas de situacionalidade. A primeira forma está relacionada ao texto e seu contexto. O que isso significa? Por exemplo, quando você está em uma determinada situação comunicativa e você precisa adequar o seu texto a essa data situação comunicativa. Por exemplo, você precisa redigir um memorando. Então, você precisa entender que trata-se que ele tem que ter uma linguagem formal, que ele tem uma determinada estrutura e que ele circula em uma dada situação comunicativa, em uma dada situação de interação. E nós temos também um outro tipo que é adequar o texto, a situação, aliás, ao texto. Em que você, por exemplo, lê um texto e o texto tem pistas que lhe dizem em que situação ele foi escrito ou em que situação ele se refere. É, por exemplo, você pegar um jornal lá do século XIX e você lê-lo e observar que tem algumas pistas linguísticas que lhe remetem ao contexto de produção desse texto. Então, nós temos esses dois tipos de situacionalidade. E chegamos, então, ao último fator de textualidade que é chamado coerência. A coerência, ela é a junção de todos esses fatores que eu citei anteriormente, esses padrões de textualidade. E ela é o elemento que constrói sentido ao texto. Então, alunos, caros alunos, esses aqui são os pontos tratados na segunda unidade. Essa unidade, ela trata desses padrões de textualidade e como eles são importantes para a progressão textual. Então, aqui eu tratei basicamente do conceito de cada um, mas no material de vocês, vocês vão observar que tem uma profundidade maior com mais exemplos que podem auxiliá-los a ter uma compreensão maior desses padrões de textualidade. Então, vamos lá.